Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui essa informação que é importante aqui para vocês referente ao IFPE, do remanejamento que saiu. Estou muito certo com dúvida referente à matrícula, então preste bem atenção nesse vídeo, espero ajudar vocês aí com essas informações. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui a matrícula do remanejamento, quais são os procedimentos e como se deve fazer a partir de agora. Então vamos lá. Essa partezinha aqui onde mostra para vocês que a área que você escolheu está deferida, deferida significa que está aceita do Estudo Federal de Pernambuco, mas a pessoa fez isso aqui, deu deferida, a situação dela apta para solicitar uma colocação geral, a média final dela foi 8.41 e a posição dela foi 240. Beleza! Só que como eu vou fazer a matrícula? Lá na parte de cima do do site, quando você entra lá, o ingresso, .gov, assim sucessivamente, .if, vocês vão na parte de cima do lado esquerdo, tem os três tracinhos lá, vocês vão procurar lá, inscrição, matrícula, uma coisa assim, matrícula ou inscrição do candidato, uma coisa assim. na parte de cima, você vai entrar lá, e vai aparecer essa opção aqui, Estudo Federal de Minhas Matrículas, na verdade, vamos ir procurando os três pontinhos, Minhas Matrículas. Quando você entrar nela, você vai aparecer isso aqui, ingresso, 2023.1, o custo, horário, direitinho, direitinho, você vai entrar aqui, matricular-se, você vai entrar nesse botão, ele vai passar essa outra parte aqui, tem aqui, Recife, presencial integral, técnico de identificação, amanhã, primeira entrada, desempenho escolar. Aí, confira suas informações e ou preencha os seus dados restantes. Então, se não tiver preenchido o CPF, você vai colocar, se tiver preenchido a identidade, você vai ter que colocar também, baseiro já vai ter, nacionalidade, se não tiver, você coloca, seu nome civil, se não tiver, você vai colocar aí, certo, o campo, direitinho, se já tiver preenchido, beleza. Você vai continuar descendo, e aqui embaixo ele diz, anexo os comprovantes necessários, de acordo com o edital de matrícula. Então, você vai anexar o documento do que você colocou lá no site. Está aí dizendo aqui, declaração de estudo integral da instituição da rede pública. Então, a declaração que você pegou lá na rede pública, no começo, você vai anexar aqui, selecionar o arquivo, puxar e vai colocar nesse local. O anexo A, é o que vai dizendo para você, vai procurar o anexo lá na edital do IFPE. Depois, o formulário de verificação de renda devidamente preenchido, que é o anexo B do edital, você vai preencher, ele vai colocar aqui também. Documento de identificação dos membros da família, então vai colocar todos os membros da família, você vai colocar aí, selecionar o arquivo, puxar e jogar no sistema. Continuando aqui ainda, tem assim, formulário de verificação de renda devidamente preenchido, então anexo B do edital, como vocês já viram e falaram. Deve ser inserido um dos únicos arquivos, ou RG, ou certidão de nascimento para a menor de 16 anos, para cada um dos membros da família. Se caso for D menor, vai anexar aqui o documento do D menor. Caso contrário, vai colocar o D maior. No caso desse caso aí, se for subsequente ou superior. Certidão de casamento, escritura pública, união estável. Você vai colocar aqui, também vai anexar no próprio sistema. Provando de renda, você vai selecionar e colocar aqui também. Se não tiver como comprovar, pode ser anexado o anexo C ou D. Então ele explica bem direitinho aí o que vocês devem fazer. Após fazer tudo isso, vocês vão apertar o botão matricular. A matrícula fez a matrícula e finalizou aí o sistema de matrícula do Instituto Federal. Beleza? Se curtiu, deixe um like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Vou ser formado de mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.